Não ia fazer ao vivo, meu, mas a internet aqui não funciona. Nem a minha dá vivo, nem a Raquel dá claro. Falou que ia começar a pregar, aí parou tudo. É uma paciência, né? Não vai ficar passando raiva por causa de internet, não. Olha o meu guarda-chuva lá, caiu. Ei, Jesus, tem misericórdia. Segura o soquinho. A hora pra pregar é a luta. Quebrou o suporte lá no chão. Começa se eu consigo. Quer decidir lá enquanto termina o livro. Mas em trevas ninguém pode andar. O Espírito Santo diz. O sol pode estar quente. Mais quente ainda vai estar o inferno. Pra aqueles que rejeitaram o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque somente os crentes do evangelho vão ser salvos. Isso não é uma religião. Isso é uma verdade. Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem a paz se não for por mim. Ninguém. Ninguém. Sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não andar no caminho, você vai pro inferno. Se você não conhecer a verdade, você vai pro inferno. Se você não conseguir alcançar essa vida, é porque você continua morto. Já estão mortos os pecados e delitos contra Deus. O homem precisa nascer de novo. Mateus capítulo 11. Alguns escribas e fariseus tomaram uma palavra dizendo. Mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse. Uma geração maligna, uma geração adúltera, pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal. Se não, o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias, três noites no ventre da baleia, assim estará também o filho do homem. Três dias, três noites no seio da terra. Os nemivitas, eles surgirão do juízo. Contra esta geração. E a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui, quem é maior do que Jonas. Antes de eu falar de Jonas, eu tenho que falar, foi Jesus que deu o testemunho de Jonas. Foi Jesus que falou desse profeta do Velho Testamento. Porque muita gente não acredita que esse homem foi engolido por um peixe. eu já vi artistas, eu já vi artistas, políticos, pessoas influentes, dizendo que não acreditam nessa história. E acredito que nem muito católico, nem evangélico acreditam. Religião deixou o homem cego. Mas quem tem o Espírito de Deus, compreende as coisas de Deus. Mesmo que seja loucura, eles compreendem. uma geração maligna. Jesus falou, uma geração maligna e adulta. Perversa e pecadora. Pede um sinal. Nenhum sinal será dado. Jesus falou assim para eles. Nenhum outro sinal será dado para vocês se não o sinal desse profeta Jonas. Foi dado muitos sinais do Velho Testamento. Mar Vermelho se abriu. Caiu fogo do céu. Através do profeta Elias. Muitas vitórias os homens de Deus alcançaram. milagres foram feitos. Jesus curou todos os enfermos que encontrou. Jesus ressuscitou mortos. Jesus limpou letraços. Ele andou sobre a água. Ele mandou que a tempestade se acalmasse. e ele é o mesmo homem hoje e eternamente. E ele é o mesmo homem, hoje e eternamente. Ele está falando sobre o profeta Jonas. Ele está falando sobre o profeta Jonas. E agora. E agora. Como Jonas esteve três dias dentro do peixe. O filho do homem vai estar também. Três dias. No ventre da terra. Ele está falando da sua morte. Ele é mais novo que o seu nome. Ele iria morrer. E no terceiro dia. Ele iria ressuscitar. Este é o sinal. Este é o sinal que você precisa acreditar. A Bíblia diz que com toda a boca. Você confessar no teu coração. Você crê. Você será salvo. Que Deus o ressuscitou. Que Deus tirou a alidade da sepultura. E ele vai aparecer vivo. Para muitas pessoas. E até hoje ele está aparecendo. Porque apareceu para mim também. Porque ele está vivo. Ele está vivo. Eu estou afirmando para vocês. Jesus está vivo. Ele não é um bonequinho de gesso. Para pendurar na parede. Ele não é um crucifixo. Para pendurar. Para pendurar o pescoço. Para pendurar o retrovisor do carro. Ele é Deus. Ele não é a segunda pessoa da trindade. Ele é o primeiro. E ele é o último. Ele é o homem. Ele está vivo. Mas ele desceu. No seio da terra. Ele morreu. Porque na sua morte. Nós somos salvos. Nós alcançamos a vida. Foi por isso que ele veio. Para desfazer as obras do diabo. Por que o mundo está desse jeito? O mundo está cada dia pior. O profeta Isaías escreveu. A terra cambaleia feita um bêbado. A terra está fora do eixo. Porque Deus criou a terra perfeita. E tudo o que ele fez é bom. Mas a vida diz que a terra se corrompeu. Por causa dos seus moradores. Jesus falou assim. Pelo mundo inteiro. E pregar o evangelho a toda criatura. Já bebeu a cachaça hoje? Lide pelo mundo inteiro. E pregar o evangelho a toda criatura. Se você não pregar. É porque você não conhece ele. Se você não fala dele. É porque você nunca viu. Você não conhece. Não é conhecido dele. Só praga o evangelho quem conhece ele. Deus apareceu. Deus falou. Com esse profeta. Chamado Jonas. Levanta-te. E vai a grande cidade de Nini. E clama contra ela. Prega contra ela. Porque a sua malícia. A sua maldade. Subiu até mim. Deus está sentado no seu trono. Mas o pecado daqui da terra. Chega lá. O pecado dos homens. Chega ao nariz de Deus. O pecado da humanidade. Chega dos ouvidos do Senhor. E quando isso acontece. Ele vem aqui. Ele se manifesta aqui. E ele falou de muitas. De muitas maneiras. Através de anjos. Através de profetas. Através de visões. Através de sonhos. Sempre tentando avisar essa humanidade. Arrependam-se. Porque senão. Deus irá destruí-los. E a pregação que Deus falou. Da qual o profeta Jonas tinha que entregar. Cidade de Nile. Para a época era uma cidade grande. No capítulo 3 diz. Que era três dias de caminho. Lanzando a pé. E a pregação. Era simplesmente essa. Daqui 40 dias. Essa cidade será destruída. A pregação. A pregação simplesmente era só isso. Daqui 40 dias. Essa cidade de Nile será destruída. O 40 na Bíblia. Representa um tempo. Uma geração. O tempo da peregrinação nossa. Essa vida. Essa vida vai passar. E aqueles que não se converteram. Serão destruídos. Mas Jonas. Ele não queria ir. A vontade de Jonas. Era que aquele povo morresse. E a gente dá vontade mesmo. Porque a gente prega. 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 E o povo xinga. O povo reclama. O povo chama a polícia. O povo quer matar. O povo quer bater. O povo não quer escutar. Então dá vontade de matar mesmo. Dá vontade de que Deus pode matar todo mundo. Mas... A gente está falando de um Deus. Que tem misericórdia. Estamos pregando um Deus. Que quer salvar. Enquanto a vida há esperança. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Para salvar. A vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós. Sejamos salvos. Mas para isso tem que vir ao conhecimento da verdade. Vai na grande cidade. Jonas virou as costas e foi embora. Jogos ele desceu para Jogos. Litoral. Comprou uma passagem. Foi aí para Tarsus. Na Espanha. Ou seja, ele estava indo em direção contrária. A cidade de Nínive existe até hoje. A cidade de Nínive existe até hoje. Chama Mussum. Cidade Mussum na Síria. A cidade de Nínive existe até hoje. E porque eles. Eles foram salvos. Pelo menos a geração. De Jonas. Jonas pagou a passagem. Para descer para o porão. Ir para ir em uma direção contrária. A maioria está indo atrás do carnaval. A maioria está indo atrás dos espíritos do mundo. A maioria está indo para o encargo. Estão indo em direção contrária. Eram 120 mil habitantes. 120 mil habitantes. Que não sabiam discernir. Não sabiam a diferença. Da mão direita e da mão esquerda. Mas mesmo assim. Foi dada uma oportunidade para eles. O que você faz com a oportunidade que Deus está te dando hoje? Porque eu já faz mais de 10 anos que eu pego aqui. O que você já escutou muitas vezes? Mas por que está demorando para tomar uma decisão? Se vai acreditar em Jesus ou não? A sua demora? Está incomodando Deus. A sua demora está incomodando Deus. E Deus está dando um tempo. Como ele deu para a Nínive? Está aqui 40 dias, hein? 40 dias. Essa cidade será destruída. Jonas a princípio ele fugiu. Mas quando o navio chegou em alto mar. Quando Deus dá uma ordem. Não adianta o ser humano querer fugir. Não adianta tentar lutar contra Deus. O homem vai perder. Ele é para o querer. Ele é para o efetuar. E é ele que diz o amém. No meio do mar. O mar simboliza a multidão. No meio do mar. Deus mandou uma grande tempestade. O mundo está vivendo essa tempestade hoje. Está por vir uma grande tempestade como nunca houve. Mas o mundo já está vivendo uma tempestade. Chamada o princípio das dores. Não adianta fugir. Jonas tentou fugir. No meio do mar. Lá no meio do baile funk. Lá no meio do forró do carnaval. Deus foi atrás dele. No meio do mar. Uma geração adulta e pecadora. Uma amigna e perversa. Mas ele foi atrás. E aí as pessoas que estavam ao redor. A Bíblia diz que cada um começou a enfocar seu Deus. Ali naquele navio para a Espanha. Saindo do litoral de Israel. Tinha pessoas de muitas nações. E cada um com uma cultura. Cada um com a sua religião. E o navio estava para se quebrar no meio. Então temeram os marinheiros. E clamava cada um ao seu Deus. Deus minúsculo. E lançavam no mar. As suas riquezas. Que estavam no navio. Para o aliviarem do seu peso. Aí a riqueza não serviu para mais nada. Aquilo que ajuntaram tanto. Aquilo que trabalharam tanto para ter. Não serviu para nada. Nós estamos no meio de uma tempestade. É Deus que está causando essa tempestade. E esse navio aqui chamado Brasil. Está para quebrar. A Europa está uma briga danada por causa do agronegócio. Os governantes desse mundo. Os filhos do diabo. Estão provocando um caos. Para trazer o governo do anticristo para a terra. Nova ordem mundial. Você já deve ter ouvido falar. O papo Lula já falou da nova ordem mundial. E esses filhos do diabo. Querem quebrar o mundo inteiro. Esse navio vai quebrar. E a riqueza que você ajuntou. Vai ter que jogar fora. Vai ter que jogar fora a riqueza. O que adiantou juntar dinheiro com o tráfico de drogas. Ei. O que adiantou juntar dinheiro com o tráfico. O que adiantou. Vai quebrar. Vai quebrar. Escuta o que eu estou pregando aqui. Esse Brasil vai quebrar. É profético. O que está acontecendo é profético. Vai quebrar a Europa. Vai quebrar os Estados Unidos. Vai quebrar o Brasil. Porque eles querem plantar. Uma nova ordem mundial. O governo do anticristo. Isso aqui tem que ser destruído. A sua religião. A sua cultura. Vai ser destruída. Vai ser um Deus. O diabo. Para todo mundo. Porque a igreja vai estar lá em cima no céu da glória. Mas enquanto não quebra. Eles estavam aqui desesperados. Cada um fazendo suas preces. Suas rezas. Para os seus padroeiros. Temeram. Os marinheiros não eram crentes. O único crente no navio. Chamava Jonas. E ele estava fugindo. A igreja de hoje. É uma igreja covarde. É uma igreja que não quer pregar a verdade. É uma igreja que só prega para arrancar dinheiro. A igreja de hoje é uma igreja covarde. Como Jonas. Fugindo para a política. Para achar a salvação aonde? Em Lula e Bolsonaro. A igreja não precisa de políticos. Jonas. Ele estava fugindo de Deus. E a tempestade veio por isso. Era o único crente no navio. Por isso que ainda não tinha afundado. Então Deus manda uma tempestade. Para chacoalhar. E para acordar o povo. Para o povo orar. Mas o único crente era Jonas. Saiu um ia rezar para a Ave Maria. Outro para Buda. Outro para Maomé. Outro para Confúcio. Cada um invocando sua religião. Eles temeram. Jogaram suas riquezas no mar. Para aliviar o peso. Jonas porém desceu. Não é mais crente não. Ao porão. Deitou-se no porão. E dormiu um sono profundo. É o que a igreja está fazendo hoje. A igreja está no porão. Dormindo. Não quer sair aqui para fora. Ficam dentro desses porãos. Chamada igreja evangélica. Igreja católica. Estão dormindo lá dentro. Estão dormindo dentro dessa igreja de Deus. Estão dormindo dentro da Deus de amor. Dentro da universal. Dentro da católica. Estão dormindo dentro do porão. Estão dormindo. Como Jonas. Ali não era o lugar de Jonas. Mas Deus tinha um plano. Deus estava no controle. O mestre do navio comandante. Chegou para Jonas e disse que tem estormentes. Todo mundo desesperado. Ninguém deles sabia. O porquê que estava acontecendo aquilo. O tempo estava bom. A navegação estava boa. Mas de repente. Mas de repente. De repente vem uma pandemia. De repente vem uma pandemia. Ninguém sabe da onde. Ninguém sabe responder. E todo mundo desesperado. Alguns cometeram suicídio. Alguns cometeram suicídio. Só não cometeram suicídio. Porque Jonas estava no barco. Jesus estava ali. Aí o comandante. Vendo o desespero da tripulação. Desceu no porão. E viu Jonas dormindo. O que você tem? O que você tem? Vem que você consegue dormir. Como você consegue ficar na frente. Com uma televisão dormindo. Assistindo esse maldito futebol. Como você consegue dormir. Pulando esse maldito carnaval. O mundo está pegando fogo. Guerra, fome, peça e terremoto em vários lugares. Sinais da sua vinda. Dormindo. 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 Desperta tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos. Jesus vai te iluminar. Atenção. Chegou. Miqueias 2.10 diz. Miqueias 2.10 diz. Levantai e andai. Porque não será aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que destrói. Aqui não é lugar de descanso. É lugar de luta. E a bíblia diz que a nossa luta é contra demônio. Não é contra carne e sangue. Mas contra diabo. Contra demônio. E você dançando funk. Dançando carnaval com o diabo. Ali no centro de Campinas estavam fantasiados de demônios. Fantasiado de diabo. Por causa da sua ironia. E ainda vem dizer que não tem nada a ver. Eu falei. Que é só uma festinha. Eu falei. Carnaval é a festa da carne. Carnaval significa festa da carne. Festival da carne. Carnaval é a festa da carne. Carnaval é a festa da carne. Carnaval diz. Andai espírito. E não cumprirem os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito. O espírito luta contra a carne. E um se opõe ao outro. Mas se sois guiado pelo espírito de Deus. Vocês não estão mais debaixo de uma lei. Porque as sombras da carne são manifestas. Prostituição. Impureza. Lassívia. Idolatria. Feitiçaria. Inimizade. Porfias. Emulações. Iras. Beleja. Discessões. Heresias. Inveja. Homicídio. Bebedice. Glutonaria. E coisas. Semelhante a essas. Das quais eu declaro. Como antes já disse. Aqueles que comandem essas obras. As obras da carne. Não vão herdar o reino de Deus. Carnaval. Festival da carne. A data do carnaval é baseada na páscoa. Sabe por quê? Porque é uma festa católica. O carnaval é uma festa católica. A páscoa dos judeus é no dia 14 do primeiro mês, que é abril. Primeiro mês, 2 janeiro. Primeiro mês é abril. Segundo a bíblia. Quem mudou para janeiro foi o Papa. A homenagem é um Deus pagão. Chamado Jânio. 40 dias antes de ir na páscoa dos judeus. Não aguarde nada não. É comemorado o carnaval. E na quarta-feira de cinzas. Você que se prostituiu. Você que encheu a cara de cachaça, de drogas. Aí na quarta-feira você vai na igreja católica. E o padre vai passar cinza na sua testa. Para você ser perdoado. Carnaval é uma festa católica do diabo. É uma festa do diabo. Muito mais boi. Carnaval é uma festa para Satanás. Levar vocês para o inferno. Que eu tenho que pregar isso. Eu não vou fugir. Não vou fugir porque eu não sou Jonas Covarde. Vai para o inferno sim, os cachaceiros. Os cachaceiros vão para o inferno. Aqui a Bíblia diz, os cachaceiros vão para o inferno. Aqueles que se prostituem irão para o inferno. Aqueles que fazem a vontade da carne irão para o inferno. Aqui não tem Jonas. Tem um que é maior do que Jonas, Jesus. Jonas não está aqui, mas Jesus está. Que tens dormente. Levanta-te em pouco o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós. Para que não morramos. E dizia cada um ao seu companheiro. Vamos lançar sortes. Era um costume que eles tinham. Para de alguma forma Deus mostrar. O que estava acontecendo. Vamos lançar sortes. Para que saibamos. Porque causa não sobrevém esse mal. O navio estava quebrando ao meio. O navio estava para afundar. Eles jogaram os mantimentos fora. Toda a riqueza que eles compraram, que eles iam vender, eles jogavam fora. Para o navio aguentar mais um pouco. O navio estava quase quebrando no meio. Jogaram o peso excessivo. Se você não largar tudo, você não pode ser meu discípulo. Se você não deixar tudo, você não pode ser meu discípulo. Quem ama pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Carga excessiva e família. Aqui não tem culto da família. Culto da família, você vai na maçonaria evangélica. Vai lá na maçonaria evangélica que tem culto da família. Aqui o culto é para Jesus Cristo. Quem não deixar pai, mãe, filho, não pode ser meu discípulo. Família é um cargo excessivo. É uma carga excessiva. Jerusalém, os inimigos do homem, serão da sua própria família. Muitos irão puxar por causa da mãe. Muitos irão puxar por causa do filho. Ló fugiu de Sodoma para salvar sua alma. A mulher dele olhou para trás e virou uma estadunidão. E lançaram a sorte e caiu sobre Jonas. Aí puseram Jonas na parede. Aí chegou o católico, espírito, ateu. Puseram Jonas na parede. Essa geração está querendo espremer a igreja. Não, porque eu não sou um homofóbico. Eu só estou aqui para dizer que os gays vão pintar. Não adianta querer me colocar na parede. Eu vou pregar a verdade, quero a você, goste ou não. Não estou aqui para agradar você. Não estou aqui para agradar dinheiro. Puseram Jonas na parede e vai agora. Por quê? Conta para nós, por quê? Você sabe por que o mundo está desse jeito? Porque a igreja se vendeu. O mundo está desse jeito? Porque a igreja se vendeu para o diabo. Uma geração maligna e adúltera. Deixaram o seu esforço. A Bíblia diz que Deus é o nosso marido. Deixaram o carnaval e o marido para deitar na cama com o diabo e ficar pulando esse maldito carnaval, futebol. É maldito carnaval, maldito. É maldito carnaval. É uma festa católica, é pra guerra. Festa da carne. Para enquanto o padre passa a cinza na sua festa. Não é o sangue de Jesus que perdoa. É a cinza do padre. É mesmo? É a cinza que o padre passa. Não é o sangue de Jesus que perdoa pecado. Fuseram o jovem nessa parede. Declaram-nos. Por que que vem essa tempestade? A igreja. A verdadeira igreja. Recebeu o poder para curar os infernos. O que que a igreja fez? O que que a igreja fez? Medo de respirar. Por que que veio? Por que? Porque vocês se desviaram da fé. Aqui. Vocês se desviaram da fé. Vocês estão acreditando nessa porcaria aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui que eu vou dar uma para você ficar feliz. Vem cá. Vem cá. Vou pegar uma agulha de cavalo. Vem cá. Seu ingrado. Vocês abandonaram a fé. Vocês abandonaram a fé, ó. Vocês querem? Vocês querem mais uma picada? Por que que vem esse... Por que que vem esse mal sobre nós? Por que que vem essa tribulação, essa pandemia? Por que vocês abandonaram o caminho? Não. Vocês abandonaram o verdadeiro deus. Estão servindo aos demônios. Vem cá. Mas Jonas era um fugitivo. Vem cá. E aí eles perguntaram para Jonas, qual é a tua ocupação? Hein? Jesus de uma vez encontrou uma figueira. E ele estava com fome. Ele foi procurar um fico para comer. E quando ele viu a figueira, só tinha folha. Não tinha fruto. Ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou. E os discípulos perguntaram, mas por que o senhor fez isso? Porque eu mandei estercar. Eu esperei. Eu mandei estercar, eu esperei para ver se ia dar fruto. Mas não deu. Então está ocupando a terra inutilmente. Pois que João Batista Vinho veio pregando para esta geração adulta e pecadora. O machado está na raiz da árvore. O machado está na raiz da árvore. Toda árvore que não produz frutos, frutos do Espírito Santo, frutos do arrependimento, frutos de salvação, vai ser arrancado e jogado fora para queimar. Essa é a geração que mais vai morrer, gente. É a geração que mais vai visitar o cemitério. E o inferno, qual é a tua ocupação? Jonas era profeta. A ocupação dele era pregar. A ocupação dele era anunciar o que Deus mandou. Guarda a cidade de Nile e me prega contra ela. Contra. Os pastores estão pregando contra o evangelho. Os pastores estão pregando contra o evangelho a favor da riqueza. Só que a riqueza teve que jogar fora. E quem não tem o evangelho vai ficar sem a riqueza. Ficou sem nada. Então era melhor ficar com o evangelho. Qual é a tua ocupação aqui na terra? Estão ocupando a terra inutilmente também? Só para pular carnaval? Só para ir atrás de Exu, Orixá? Qual é a tua ocupação aqui? Fumar maconha, beber cachaça? Qual é a tua ocupação aqui nessa terra? Deus quer saber se você é profeta. Ou se você é um banana. Deus quer saber se você é profeta. Deus quer saber se você é profeta. De você. Qual é a tua ocupação? E de onde você vem? De onde que eu vim? Eu moro em outra cidade. Mas eu não vim de lá. De onde você vem? Deus falou que ele tinha vindo no céu. Se eu sou o meu reino não é deste mundo. Eu vim de cima. E eu sou sobre todos. Eu estou sobre todos. Ninguém está acima dele. Jonas. De onde você veio? Eu vim da presença de Deus. Eu vim lá da presença de Deus. Deus me chamou. Deus chamou comigo. E Deus me enviou. Só que aí Jonas confessa o seu pecado. Mas eu fugi. Qual é a sua terra? A minha terra não é Brasil. Eu era do Brasil quando eu era cachaceiro. Eu era do Brasil quando eu era maconheiro. Eu era do Brasil quando eu torcia para um time de futebol. Eu era do Brasil quando eu ia no Rock in Rio adorar o diabo do Rock. Eu era do Brasil quando eu ia atrás de carnaval. Mas agora a Bíblia diz que a minha pátria é o céu. A minha pátria é a nova Jerusalém que vai descer do céu. A cidade eterna de Deus. Eu sou assim. João 17. Pai, eles estão no mundo. Mas eles não são do mundo. Assim como eu do mundo não sou. Eu dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou. Porque o mundo odiou a mim primeiro. O mundo tem o anjo de Jesus Cristo. O mundo odeia profeta. O mundo odeia pastor que prega a verdade. Eu sou um hebreu. Eu sou um hebreu. É o povo. Que terra? Que povo? Que povo que você é? Porque a Bíblia diz que a igreja é um povo santo. Um povo zeloso de boas obras. De boas obras. A igreja é um povo santo de boas obras. De que povo? Ou deveria perguntar de que tribo? Você é da tribo do Todes? É. Você é dessa geração do Todes? Todes quem? Eu sou um hebreu. Eu sou filho de Arão. Eu tomo ao Senhor. O Deus que fez os céus. O Deus que fez o mar. O Deus que fez a terra seca. Ele declarou. Quem era o seu Deus? Para aquelas criaturas. Que só tinham uma religião morta. Você serve ao Deus que fez o céu? Você teme a esse Deus que fez os céus? Que fez a terra? E você está me dizendo que você fugiu dele? Então o que nós temos que fazer com você? E ele deu a resposta. Ele cansou de fugir. Ele falou. Eu sei que é por mim a causa que esse navio está afundando. Porque eu tenho que cumprir aquilo que Deus me mandou. Pode me jogar no mar. Me joga no mar e a tempestade vai parar. E aqueles homens disseram. E aqueles homens disseram. Olha Deus. Não lance o sangue deste homem nas nossas mãos. É ele que está pedindo para fazer isso. E aí eles jogaram Jonas no mar. instantaneamente o mar se acalmou. Acabou a tempestade. levantar-me e lançar-me no mar. Jesus foi levantado na cruz. E jogado na morte. Depois que Jesus entrou lá. E saiu vivo. Quem conhece a verdade. Não vai ter mais medo. Vai ter paz. Quem conhece a verdade. Não vai se importar mais que o navio. Não vai se importar mais que a caiga que teve que jogar fora. Jesus foi jogado no mar. Ele levou todos os nossos pecados. Todas as nossas iniquidades sob a cruz. Ele se fez maldito de Deus. Carrão desse para tocar a música do diabo. Para que? Para que ter um carrão desse para cantar a música para o diabo? É isso aí que a geração do navio quer. Andar dentro desse carrão aí para cantar a música para Satanás. É isso que o mundo quer. Não é? Um carrão. Para tocar a música para Satanás. Marchinha de carnaval. Estão marchando para o inferno. Estão cantando e dançando com o diabo. O navio está quebrando. Jonas cai no mar. Deus deu ordem para a tempestade. E a tempestade se acalmou. O dia que você morrer com Cristo. A tempestade na sua vida se acalma. O dia que você se converteve verdadeiramente. A tempestade se acalma. Porque eu não vou me preocupar com o amanhã. Eu não vou viver do meu passado que não presta. A tempestade tem que se acalmar. Quando a gente cai no mar. É o mesmo que subir na cruz e morrer com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo e eu vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim. Galatas 2.20. Eu tenho que me jogar no mar. Eu tenho que morrer por este mundo. Não lance sobre nós o sangue desse choque docente. O engraçado é que Pilatos. Falou assim para o Pedro. Esse homem inocente. Eu não quero ser culpado da morte dele. Aí aquela multidão gritou o sangue dele. O sangue dele cai sobre nós e sobre nossos filhos. Os homens do navio tiveram temor de Jonas. Do Deus que Jonas pregou. Mas aquela multidão que viu Jesus curar. Que viu Jesus ressuscitar a morte. Não temeram o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus e eles não temeram. Os homens remavam. Descrito assim no capítulo 1.13. Os homens remavam. Esforçando-te para alcançar a terra. Mas não podiam. Você está num barco que está afundando. Esse barco político. Esse barco de igreja. De igreja que só prega besteira e mentira. Esse barco seu está afundando. E agora o povo está remando. Para ir na direção contrária. Que eles nem sabem. Para onde estão indo. Então eles clamaram ao Senhor. Aquele que colocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Não pereçamos por causa da vida deste homem. Não apoia sobre nosso sangue inocente. Porque é o Senhor que não fizesse tudo que te aprove. Levantaram Jonas e lançaram ele no mar. E o mar cessou a fúria. Temeram pois esses homens ao Senhor com grande temor. Todo barco se converteu. Toda tripulação se converteu. Por que você ainda não se converteu? O Senhor preparou um grande peixe. Para que entregasse a Jonas. E aquele peixe engoliu Jonas. E levou Jonas. Desde o mar Mediterrâneo. Até o rio. Eufratis. Que foi a cidade. De Nímen. Esse peixe. Deu uma grande volta. Esse peixe deu a volta no continente africano. Subiu pelo mar vermelho. Pegou o rio Eufratis. E Jonas foi vomitado na terra. Jonas foi vomitado na areia. Na praia de Nímen. E ali provavelmente tinha pescadores. Algumas pessoas ali que viram, testemunharam. E aí eles. Como que você chegou aqui desse jeito? Quem te trouxe aqui? Uma maneira sobrenatural. Que Deus usou. Um homem. Sendo engolido por um peixe. Que ao meu ver ele morreu dentro do peixe. E foi ressuscitado na praia. Porque ninguém vive três dias sem respirar. Jonas foi morto e ressuscitou. E aí ele saiu da praia. E aí começou a pregação. Quem te trouxe aqui? O Deus que foi do céu e da terra. Por quê? Porque daqui 40 dias. Ele vai destruir essa cidade. E o povo pulando o carnaval. Jonas chegou bem na época do carnaval. Que o povo pulando o carnaval. Era o povo assassino. A cidade de Nínive. Era o povo assassino. Sanguinário. Estupradores. Malignos. Adoradores de demônios. Adoradores de demônios. Por eles terem visto. Chãos. Que saiu da boca de um peixe. Para dar testemunho. Eles se converteram. A Bíblia diz que um rei. O rei da cidade. O presidente. Declarão o jejum. E até os animais. Fizeram o jejum. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Do mal que ele faria para aquela cidade. Do juízo. Porque eles se arrependeram. Com a pregação de Jonas. Por isso que em Mateus. Capítulo 12. Os escribas e os fariseus hipócritas. Sempre pedindo um sinal. Nunca acreditando em Jesus. A gente quer ver um sinal. E ele respondeu e disse. Uma geração maligna. Uma geração que adora o diabo. Maligna. Que ama fazer o mal. Uma geração adúltera. Que gosta de trair. Pede sinal. Nem um sinal será dado. Se não do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias. E três noites no ventre da boleia. Assim o filho do homem. Também estará três dias e três noites no seio da terra. Os inimigos. Eles vão se levantar no juízo. Contra a feira do rolo. Contra Campinas. A cidade de Mínime. Vai se levantar no dia do juízo. Contra esta geração. E eles vão condenar vocês. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. As minhas ovelhas ouvem minha voz. E elas me seguem. As senhoras irmãos. Boa tarde aos irmãos. Não dá para fazer ao vivo aqui. A internet não funciona legal. Mas quem tem sede da palavra. Tanto faz. Se vai escutar ao vivo. Se vai escutar daqui 10 anos. O amor e a palavra tem que ser o mesmo. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.